Ai meu Deus, a Shihuki está pichando uma igreja! Isso é muito errado! Mas o Homem-Aranha vai fazer uma coisa mais errada ainda! Ele vai roubar o Blazer Aqua dela, mas antes ele vai jogar um presentinho, saca só! Ah, o que é isso? Uma pedra? Ai meu Deus! Olha a perseguição, galera! Olha a perseguição, galera! Ai, eu vou te pegar! Vamos ver, vamos ver, ela é muito ruim de roda! Shihuki, eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu prefiro tirar a sua vida, Homem-Aranha! Ai meu Deus, ela está metendo o chumbo nele! Não, não, Homem-Aranha! Ele vai pular no mar! Mas só que esse é um Blazer Aqua! E ele vai diretamente nadar contra a Shihuki! Olha que perseguição animal! Não, Shihuki, você nunca vai me pegar! Eu vou te pegar, Homem-Aranha! Você vai pagar por toda destruição que você causou a minha pichação! Eu não acredito porque que ele roubou... Um Blazer Aqua! Eu estou até tossindo de quanta poeira essa Mulher-Aranha está engolindo! Se bem que é água, porque poeira não tem no mar! Olha só! Olha só! Ah, oi, Multiluke! Essa perseguição vai acabar aqui! Ah! Muitos! Eles capotaram! E agora tem uns mega helicópteros para eles fugirem! Meu Deus do céu, vai, Homem-Aranha! Meu Deus do céu, vai, Homem-Aranha, foge! Eu vou nascer, meu Deus do céu, você acabou com a minha pichação! Ai meu Deus, essa pichação era muito errada! Eu acho que ela é contra a igreja, viu galera? Ele vai roubar um helicóptero e vai fugir! Esses heróis estão para lá de malucos! Um flito de hélice! Nossa, nossa, Mendei, Mendei, Mendei! O Homem-Aranha guardou o trem de pouso e agora... Ela está tirando ele! Será que ele vai conseguir fugir? Olha essa batalha de helicóptero que vai acontecer agora! Ele está virando, vamos ver quem que vai cair primeiro, galera! Nossa, é muito difícil de... Agora o Homem-Aranha pegou o jeito! Nossa! O Homem-Aranha destruiu o helicóptero dela e agora ele vai fugir! Mas eu acho que isso não vai ficar assim! Deixe o seu like, se inscreve no canal, porque todos os dias tem uma aventura aqui! Duas aventuras para você se divertir! E bora agora ver o que vai acontecer! Ai, que maldito de Homem-Aranha! Ele roubou meu Blazer Aqua! Acabou com a minha pichação! E ainda explodiu o helicóptero! Ai, isso não vai ficar assim! Eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso! Ai, ele me paga! Uou! Como é bom chegar em casa e, nossa! Ter a família te esperando! Isso é muito da família tradicional brasileira! Brasil! E aí, família! Papai chegou de uma longa jornada de aventura! Homem-Aranha, onde você estava, hein? Amor, eu estava derrotando alguns vilões e acabando com as pichações lá no nordeste do nosso país! Ah, eu estou achando isso um pouco suspeito, Homem-Aranha! Por acaso você estava com aquela... Aquela... Chihuki? Ah, eu estava derrotando ela, amor! Eu explodi o helicóptero dela! Pera aí, estou recebendo uma ligação aqui! Junto com você! Alô? Ah, não! Não! Ah, não! Não tenho interesse, não! Oh, meu Deus do céu! Não, não quero! Não quero um plano melhor! Não, não quero esse plano! Olha só o que apareceu para o Homem-Aranha! Amor, eu tenho um trabalho a fazer novamente na construção civil da cidade! Por que o nosso filho é caladinho? Ah, ele está quieto porque eu não vou... O gato comeu sua língua? Meu Deus, amor! O que é isso? Tá bom, amor, eu vou ter que ir trabalhar agora de novo, hein? Ah, vai lá então, Homem-Aranha! Eu não vou te espionar, tá? Pode ir! Tá, não! Não vai espionar, não! Você não vai nem perguntar quem ligou, tá bom, né? Quem que ligou, Homem-Aranha? Foi o Hulk, amor! Ah, o Hulk? O namorado da mulher Hulk? Ele é namorado da mulher Hulk? Eu acho que estão tramando contra o Homem-Aranha! É, amor, é ele! Eu vou lá trabalhar, tá bom? Então, cuidado com isso aí, Homem-Aranha! Eu estou ficando legal, hein? Ai, ai, ai! Galera! É o Hulk, namorado da Shi Hulk! Ih, ele sempre tem desavença com o Homem-Aranha! Vamos ver o que isso vai dar, mas eu acho que está, ó... Cheirando a confusão! Ai, quer saber o que eu vou fazer aqui, sabe? Ai, essa mulher... Eu já estou cansada dessa Mulher-Aranha! Eu vou destruir tudo aqui na casa da minha aranha! Ai, meu Deus! Eu sabia que era o plano deles! Toma aqui, ó! Pronto, aproveitar que ele saiu! O meu Hulk me distraiu eles! E eu vou estalar o carro aqui! Yeah! Eu odeio você, minha aranha! Olha o que ela fez, galera! Era... Era o plano dela! Estava cheirando a confusão! Agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso... Amigo Aranhoso! Hulk, o que você quer que eu faça aqui em cima? Hulk, querer que a aranha pula! Ah? Ah, pular... Mas sai da frente, então, Grandão! Você quer ver meu poder de teia? Deixa eu passar aqui! Vou pular sim, ó! Ah! Não! Ah! Uou! Abriu paraquedas, Hulk! Eu não confiava na minha teinha! Ah! Ah! Sua teia deve estar muito rara! Olha só! Ah! Acabei caindo aqui! Ah! O Grandão apareceu! Eu já sei! Eu vou pegar esse caminhão guicho, Grandão! E voou! Uou! Nessa perseguição para ver quem vence! O meu carro está estacionado aqui! Eu tenho que pegar o meu carro! Não, não, não! Entra aí, Grandão! Entra aí que o Homem-Aranha... Vai! Ah! Cavalo! Uuuu! Solta o meu carro, Aranha! Olha o que o Aranha está fazendo! Eles parecem mais dois maluquetes fazendo uma brincadeira! Caraca! Eles entraram aqui! Uou! Na construção do Grandalhão! Uou! Tanques de guerra, Hulk! Nós podemos brincar de disputa! Ah! Explodiu tudo, Aranha! Olha só! Eu vou brincar de disputa com você, Aranha! Ah! E eu vou pegar esse tanque de guerra, Grandalhão! E vamos ver quem é mais forte, viu? Galera, essa brincadeira dos dois é muito engraçada! Mas parece que o Hulk não está agindo muito estranho! Toma! Toma, Aranha! Toma! Não, não, não! Ai, meu Deus! O Hulk já está atirando muito forte! Olha, galera! Meu Deus do céu! Quem que vocês acham que vai vencer? Ah! O Aranhoso venceu, galera! Uhul! Ah, não, 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 não! Ah! Não! Ai, Hulk! Você soltou uma explosão e eu caí muito longe! Hã? Eu dei um Deus! Hulk machucar! Hulk machucou a cobrinha! Não, 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 não! Pera aí! Estou recebendo um telefonema! Hã? Minha mulher! Não! Ela foi destruída pela aquela maldita Shihulk! Ai, Grandalhão, fica aí que agora eu vou ter que ir para casa! Se a Shihulk aparecer daqui, eu estou... Ai, eu vou acabar com a raça dela! Tem duas prensas aqui! Hã? Tem dois Hooks aqui! Aqui, galera! É a cidade dos Hooks das construções! Mas o Homem-Aranha teve uma brilhante ideia com essa prensa para fazer alguma coisa com essa garota que acabou de aparecer! Shihulk, você acabou com a minha família! E agora eu vou acabar com o que resta de você, seu infeliz! Não, 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 não! Ai, Shihulk, eu acabei com seu namorado e eu vou acabar com seus primos agora, viu? Toma! Primos cabeçudos! Olha, eu vou acabar com eles! Pronto! Cadê o outro? Toma! Shihulk! E eu já sei o que eu vou fazer com você! Eu vou te atrair até aqui, ó! Cadê a bombinha? Ela não vai me achar! Toma! Toma! Agora eu vou usar aquela bombinha que eu roubei do Duende Verde! Não, eu tô paralisada! Eu tô paralisada! Ele usou a bomba paralítica do Duende Verde! E agora ele vai esmagar a Shihulk! Vamos ver só... Ai, ai, ai! O Aranha entrou ali! Vamos ver uma câmera Aranha perto dela! Saca só! 3, 2, 1! Ele pressou ela e ela ficou esmagada! Espero que vocês tenham gostado! Mas ela mereceu, né? Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!